Muito obrigado pela presença de todos vocês, de verdade mesmo, tá frio pra caralho, se eu fosse vocês não vinha nem fudendo, viado. Não, tá frio, caralho, fica em casa, esse deitadinho de conchinha com a mão no saco, aqui, ó. Não é gostoso o saco, ele é quentinho, viado. Não vejo a hora de ficar velho e me cobrir com o meu saco, assim, bem no meu saco. Friozão, cara. Tá muito frio? Dá vontade de morrer até o verão? Não, vou morrer até o verão, só até o verão, aí eu volto. Não, que o frio é uma bosta, que fala, ai, o frio é gostoso, odeio quem fala que o frio é gostoso. Fui fazer show em Curitiba, final de semana passado, vocês acham que aqui é frio? Curitiba, urso polar, usa blusa. Dá frio pra caralho, desci do avião, aí falei, vou dar uma mijada. Quando eu fui mijar, cadê meu pau? Será que extraviou na bagagem? Mas eu acho que eu não despachei minha rola. Porque ela é grande, mas não tem mais de 10 quilos. Mano, eu fui mijar e não achei... Eu tava me sentindo a Tammy Gretz, sabia? Que eu tava com o corpo de mulher, mas sem rola. Corpo de homem, né, mas sem rola. Tava assim, era um homem, cadê minha rola? Nada, eu mijei assim. Horrível, cara. Aí o frio é gostoso. É uma bosta o frio. Quem tem que acordar cedo sabe como é horrível. Esse G que tá frio, você acorda... Primeiro que você vai deitar, você prepara tudo na hora de deitar. Você fala, vou deitar. Aí você vai ver a cama, tá ok. Ok, a água tá do lado. Já fiz tudo, já desliguei. Tá tudo direitinho. Tendo de dormir meia-noite, eu vou acordar às 7. Eu vou dormir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. E aí você deita, e aí você consegue chegar naquela posição que você fica tipo um tempo, parece que você tá montando um cubo mágico com o cucu. Você fica com o cu assim ajeitando, e você fala, mano, montei todas as cores, agora é só dormir. E aí você fala, agora é só dormir. E aí faz, tum, uma vontade de mijar. Você fala, não. Você fala assim, porra, vou mijar na cama, foda-se, foda-se, eu vou mijar na cama. E aí você fecha o olho, você fecha e fala, vou dormir pra caralho. Você fecha o olho, fala, tê, 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 tê. A porra do despertador, sete da manhã, você fala, ah, não. Ai, caralho, caralho. Não, vou sem tomar banho hoje, só vou me arrumar. Vou dormir mais dez minutos. Aí eu só me arrumo. Aí você fecha o olho, você acorda e fala, puta, já passou dez minutos, vai tomar no cu. Ah, vou sem tomar café, vou sem tomar café, que eu... Eu durmo mais dez minutinhos. Aí você fecha o olho, passou mais dez. Você fala, vai tomar no cu. Quer saber? Eu vou de pijama Eu vou de pijama, ninguém vai notar É horrível acordar cedo no frio Tanto que você passa e tem um mendigo Deitado com a cobertinha, não dá uma inveja? Você fala Vontar de deitar de conchinha com mendigo Horrível, horrível Aí o frio é gostoso Que o frio deixa as pessoas mais elegantes É o cu que deixa mais elegante Deixa as mulheres mais elegantes só Às vezes Na rua, exatamente Na rua Só na rua Absolutamente na rua Na rua Em casa, foda-se Você já viu uma mulher vestida em casa No frio? Minha Nossa Senhora É uma falta de respeito Porque ela vai colocando um monte de moletom Ela parece um ninja dentro de casa Você fica andando procurando sua mulher Ela tá só com o olho de fora Você tá passando Ela fala Amor, você falou Filha da puta Te dou uma Você chega em casa Sua mina tá no sofá Você acha que o MST invadiu Você fala Mano, invadiu minha casa Ih, é o MST mesmo invadiu o viado Fala Amor, você não vai me dar um beijo? É o cara do MST que é um beijo? Você fala Vai tomar no cu Sai do meu sofá Cusão Tô ligando pra polícia Aí você não quer transar Quando tá frio As mulheres falam isso Você não quer transar Quando tá frio Você tá de moletom e crocs, cara Não tem um pau no mundo Que surpa moletom e crocs Dá vontade de levar a mulher Na frente do espelho E falar Sério, você transaria com isso? A mulher tá assim Uma bosta Com as calças de moletom Vocês estão com as calças de moletom Que não servem vocês E não servem nós Será que pegou do passo repasso De colocar a bexiga dentro? Sabe Obrigado 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 Obrigado.